Boa noite. A fusão das Bolsas de Valores do Rio e de São Paulo abre caminho para a união das Bolsas Brasileiras e para a integração das Bolsas da América Latina. A Bolsa do Brasil é o tema do Roda Viva desta noite. No centro dos debates está o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Alfredo Riscala. Ele nasceu em São Paulo, tem 69 anos, é casado, três filhos e é dono de um extenso currículo profissional. Alfredo Riscala formou-se engenheiro civil pela USP, fez cursos de extensão em administração de empresas e mercados de capitais e preside desde 1996 o Conselho de Administração da Bovespa pela segunda vez. A primeira vez foi de 73 a 76. A fusão das duas maiores Bolsas de Valores do país, formalizada no mês passado, põe fim a uma rivalidade histórica entre os dois centros financeiros. A partir do mês que vem, São Paulo vai centralizar os negócios com ações. E o Rio de Janeiro deverá trabalhar exclusivamente com títulos públicos, mercado em que as instituições financeiras vendem entre si os papéis emitidos pelo governo, cada qual com sua especialidade. O próximo passo será integrar ao sistema as demais Bolsas de Valores existentes no país, formando a Bolsa do Brasil. A ideia é concentrar o mercado de ações na Bolsa de São Paulo, que em breve passará a ligar também os negócios dos pregões de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Os objetivos são tornar competitivo o mercado de capitais do país e reduzir os custos operacionais. Nos últimos anos, as Bolsas brasileiras vinham perdendo espaço para as de outros países. As Bolsas estrangeiras, como a de Nova Iorque, atraem empresas brasileiras porque têm custos baixos e não cobram impostos, como ocorre nas Bolsas brasileiras, onde os negócios estão sujeitos à tributação da CPME. Para complicar no ano passado, mais de 35 empresas anunciaram a intenção de fechar o capital no país, deixando de negociar suas ações em Bolsa. A criação da Bolsa do Brasil deve intensificar o processo de inserção de seu mercado de capitais na economia mundial e vai também facilitar sua modernização. A venda de ações foi uma das primeiras coisas a decolar na internet. Seis corretoras brasileiras já vendem ações pela rede mundial de computadores desde março do ano passado. E existe uma previsão de que daqui a três anos, 30% do movimento das Bolsas brasileiras seja realizado pela internet, que atraiu gente que nunca havia comprado ações antes. Quanto ao pregão de viva voz, está virando coisa do passado. Nas Bolsas modernas, a compra e venda de ações dispensam gritaria. São feitas pelos terminais do sistema eletrônico. Para entrevistar o presidente da Bovespa, Alfredo Riscala, nós convidamos o jornalista Celso Pinto, diretor do jornal, que vai surgir agora em abril, Valor, e colunista da Folha de São Paulo. Convidamos também o jornalista Paulo Henrique Amorim, do programa Conversa Fiada, aqui da TV Cultura. O economista Roberto Teixeira da Costa, vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Sul-América. O jornalista José Paulo Kupfer, colunista e editor de opinião do jornal Gazeta Mercantil. A jornalista Sônia Raci, colunista do jornal O Estado de São Paulo. E o economista Alfred Plogger, presidente da Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros, como parte da rede pública de televisão, e também para Brasília. Se você quiser participar do programa, pode fazer as perguntas pelo telefone 0, código da operadora 11, 252-6525, ou pelo fax, cujo número é 3874-3454, aqui em São Paulo também, código de cidade 11. E o nosso endereço na internet é rodaviva.tvcultura.com.br. Doutor Riscala, boa noite. Boa noite. Eu estava vendo aí as imagens da matéria de apresentação do senhor e do problema que nós estamos discutindo. Estava me lembrando que, como jornalista de televisão já há 20 anos e de jornal um pouco mais, já fui, em diversas ocasiões, à Bolsa de Valores, sempre como repórter de economia, mas para cobrir situações como a de hoje, por exemplo, quando a Bolsa alcança um novo recorde, ou em outras situações, quando havia uma queda surpreendente. Mais recentemente, a própria televisão passa a trazer programas e índices da Bolsa de Valores. Mas, apesar de tudo isso, para o grande público, para a maioria da população, a Bolsa de Valores continua sendo uma coisa esquisita. As pessoas veem aquele monte de gente correndo para lá, para cá, gritando, assistem aqueles filmes de Hollywood, em que há sempre um misterioso comando aí da subida e da descida das ações, mas, na verdade, não faz parte da vida das pessoas. Quando é que o senhor imagina que isso vai acontecer, se é que vai acontecer no Brasil? Eu acredito que é um processo cultural. Nós não temos um mercado de ações no Brasil de longa data. Nos Estados Unidos, nós temos um mercado que já tem mais de 200 anos. Muitos fatores podem ser elencados para justificar esse noviciado no mercado de ações. Tem fatores culturais que remontam, inclusive, ao período de colonização brasileira e americana, que eu acho que não precisamos tocar. Mas, realmente, no que diz respeito, por exemplo, à legislação, o Brasil veio a ter uma legislação que instituiu o sistema financeiro nacional somente em 1965. A própria lei de S.A. é de 1975. Essa lei veio substituir a antiga lei de 1940, que tratava mais das sociedades limitadas. A lei que permite o acesso a investidores estrangeiros no Brasil é de 1991. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando os americanos decidiram construir as suas ferrovias em direção ao oeste, isso há mais de 200 anos atrás, eles foram buscar capital estrangeiro, foram buscar capital em Londres. E também não é novidade para nós, porque o Barão de Mauá, por exemplo, no século passado, foi buscar capital em Londres. Mas capital estrangeiro para nós, portanto, de verdade, passou a existir só a partir de 1991. Fora essa parte de legislação, nós temos que incluir também que, a partir de 1975, quando nós já tínhamos uma legislação de S.A.s, nós entramos em um período inflacionário. Nós passamos aí 30 anos com uma inflação de quase 1% ao dia em alguns períodos. Seria praticamente impossível você aconselhar alguém a investir no mercado de risco num período tão tenso como aquele que nós passamos. Fora disso, também nós temos que considerar que a própria legislação que regulou a constituição das sociedades corretoras, do mercado e etc., teve um período de adaptação. E o mercado de ações passa a ter a possibilidade de existir nesses últimos cinco anos de estabilidade. Somente com estabilidade você pode realmente imaginar a possibilidade de existência de um mercado de ações. Mas o senhor acha que hoje, por exemplo, já seria, porque também era uma pergunta que o jornalista era obrigado a fazer e uma recomendação que praticamente se repetia, que era dizer o seguinte, olha, você que está animado agora porque a Bolsa registrou um novo recorde ou houve uma alta muito grande, não entre na Bolsa agora porque isso não é negócio para amador. Continua valendo essa recomendação? Essa é uma recomendação que a gente ouve com frequência. Realmente, eu espero que a gente não vá continuar ouvindo isso por muito tempo, porque todo o povo brasileiro está se acostumando a esse mercado. Esse mercado, como você disse, seria possivelmente um reduto de uma elite. Hoje, no mundo inteiro, Bolsa é um assunto de primeira página dos jornais. Portanto, não é um assunto que possa interessar somente a um reduzido número de experts ou analistas. É um assunto que interessa ao próprio país. A evolução da Bolsa, como também a evolução da cotação de sua moeda, são indicadores hoje muito importantes para definir qual é o grau de desenvolvimento ou do estágio do país. Portanto, a Bolsa passa a ser um fator inerente ao nosso dia a dia. Isso vai começar realmente a influir definitivamente no conhecimento do público em relação à Bolsa. Doutor Alfredo, o que a Bolsa está fazendo para abrir mais esse mercado para novos investidores? O que vocês estão fazendo em termos de divulgar informações, abrir espaço, mostrar o caminho das pedras? O que vocês estão fazendo nesse sentido? A Bolsa tem já de... Nós não vamos levar 200 anos, né? Não, não. Realmente, as coisas que antigamente levavam 200 anos, a moderna tecnologia de hoje pode reduzir isso a um prazo bastante mais curto. E é importante que a gente o faça em um prazo mais curto, senão, novamente, nós vamos perder o bonde da história se nós não entrarmos no mercado de ações. Uma das atividades mais importantes que a Bolsa desenvolveu recentemente para atrair o público, atrair indivíduos, é o nosso sistema de negociação via internet. Lamentavelmente, o processo de privatização no Brasil não contemplou a participação do grande público, como ocorreu no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Espanha, em outros países. O povo foi chamado a participar e, com isto, o povo também aprendeu a viver dentro de um mercado de ações. Foi um erro, doutor Alfredo? Eu acho que foi uma opção equivocada. O governo gostaria, naquele momento, de obter, dentro do processo de privatização, o maior volume possível de arrecadação. E imaginou, então, que se permitisse que uma parcela de ações fosse distribuída ao público, o produto final da venda não seria tão substancioso como o foi. Eu acredito que possa ter sido um equívoco, porque nós tivemos privatizações de grande sucesso, como eu disse, nesses outros países, com a participação popular. Bom, o senhor defende, então, que a continuidade agora do processo de privatização, que está em discussão, a nova modelagem desse processo de privatização está em discussão. O senhor defende, então, a pulverização dessas novas ações do governo Fernando Henrique? Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos chamar o povo para participar desse benefício. Nós precisamos transformar, por exemplo, nós vamos ter privatização do sistema elétrico. Nós precisamos chamar os consumidores para se tornarem acionistas. Será extremamente importante que uma pessoa se coloque dos dois lados. Como acionista, ele vai demandar da empresa de energia elétrica o melhor resultado possível. E como consumidor, ele vai demandar da mesma empresa o melhor serviço. Então, é bastante importante essa participação popular nas privatizações. Sr. Riscala, o governo não só não pulverizou na privatização o capital para o povo em geral, mas o que está acontecendo agora, em função, em parte, do modelo de privatização, é que a privatização pode acabar esvaziando a Bolsa de Valores. Quer dizer, o que nós estamos vendo acontecer com a principal vedete hoje da Bolsa de Valores, que é a Telesp, é uma operação da Telefônica de Espanha, que comprou a Telesp, de compra de ação, de troca dessa ação por ação da Telefônica de Espanha. O que vai, provavelmente, fazer com que a Telesp desapareça como a grande blue chip do mercado. E na esteira da Telesp, outras telefônicas, que são as grandes vedetes, deveriam ser as grandes vedetes aqui da Bolsa Brasileira, estão dando indicações também até ao centro do sul, tem alguma indicação que pode seguir nesse mesmo caminho. Quer dizer, então, na verdade, não só não houve a porveleração, mas tem uma ameaça aí para a Bolsa de esvaziar a Bolsa de grandes empresas, que são grandes oportunidades de investimento, que poderiam dar uma força para a Bolsa Brasileira, em função da privatização. Como é que o senhor vê essa ameaça? Complementando a pergunta do Celso, dentro desse mesmo contexto, quer dizer, um outro subproduto negativo da privatização foi ter tirado uma série de direitos dos acionistas minoritários. Quer dizer, o governo, para viabilizar a privatização, ele acabou com o direito de retirada, nos casos de transferência de controle, na fusão de empresas, na cisão de empresas, etc. Quer dizer, não só você não pulverizou, como você hoje. Quer dizer, um dos benefícios que se via da privatização era aumentar o elenco de papéis disponíveis no mercado. E, consequentemente, aumentar o elenco de papéis disponíveis, um aspecto que faltou você comentar, que está dentro da pergunta do Marcum, é o seguinte, quer dizer, a Bolsa do Brasil tem tido excessiva volatilidade, que assusta um pouco o investidor, ele não consegue alcançar isso. Então, se imaginava que você pulverizando maior, tendo um número maior de empresas participantes, o nível de volatilidade do mercado seria menor. Quer dizer, então, você não está tendo menor volatilidade, você tirou o direito das minorias e você não pulverizou a propriedade. E agora corre o risco de haver uma concentração, porque as empresas que foram privatizadas pagaram por uma percentagem pequena do capital, valores excessivos, e elas acham que o esforço gerencial que estão fazendo não é compatível com o equity que elas têm dentro das empresas. Então, elas querem fazer um processo às aversas para aumentar a sua participação e, consequentemente, tirar essas ações do mercado. Vamos tentar responder a essas indagações muito pertinentes, sem perder de vista, entretanto, o mérito do processo de privatização, que eu me permito depois voltar ao assunto. Na questão que o Celso colocou, em relação especificamente à Telesp, eu vejo com extrema preocupação essa operação de troca das ações da Telesp, uma empresa brasileira, uma das maiores empresas de telefonia fixa, se não, a maior empresa de telefonia fixa do Brasil, um papel que, pelas suas qualidades e pela visibilidade que deu ao público, está se transformando hoje na possível sucessora da Telebrás, quer dizer, uma autêntica blue chip, e nós estamos correndo o risco de perdermos este papel se essa operação de troca for bem-sucedida. Mas há algo que fazer, desculpe interromper. Existe uma compulsoriedade, existe uma oferta. Mas há algo que fazer? Existe algum mecanismo de dizer, olha, legalmente não pode? Porque, pelo que eu imagino, não há nada o que fazer. Não compete à Bolsa a avaliação dos aspectos legais da operação, mas eu quero crer, como o público das empresas que estão envolvidas no processo, que todos os aspectos legais tenham sido perfeitamente avaliados. O que nós estamos aqui discutindo, realmente, é que é um dano para o mercado se isso venha a acontecer. Então vai esvaziar ainda mais a Bolsa. Agora, só vai dar certo se na opção, quando eles fizerem a oferta pública, o público todo resolver vender, realmente, as suas ações. Trocar, trocar, trocar. Trocar as suas ações. Se várias pessoas, vários investidores não quiserem fazer essa troca, pode aí permanecer um remandecente. Deixa eu fazer uma pergunta de ignorante aqui. Essas ações que é possível trocar são aquelas mesmas que as pessoas praticamente nem sabiam que tinham? Não, essas ações são ações oriundas da antiga Telebrás. Quando a Telebrás fez a cisão, nasceram 13 empresas. Uma das empresas foi a Telesp, Telesp operadora naquela ocasião, depois se constituiu a Telesp participação. Mas muitos telefones eram trocados por ações. Muitos telefones engotiam. Então, aquelas antigas. São, tem ações antigas, mas o grande percentual de ações hoje no mercado, Paulo, é realmente produto da liquidez do mercado. Quer dizer, voltando à pergunta inicial, quer dizer, nós vemos com preocupação, eu acredito que não é uma operação interessante, de nada interessante para o mercado brasileiro. Pode ser interessante para a empresa, não há dúvida. E como estava dizendo o Roberto, se você lembra que o PL, o índice preço-lucro, que dá o retorno do investimento da telefônica de Espanha, está em torno de 38. E o índice PL da Telesp é 17. Portanto, a telefônica, que havia comprado perto de 20% a 22% das ações ordinárias da Telesp, a um preço médio de 77 dólares, agora está fazendo uma oferta do 75% restante das ações a um preço médio de 23 dólares. Então, a pessoa queria popularizar a linguagem, o PL, o telespectador não sabe o que é. Por isso que eu estou... Realmente, o PL realmente é o índice que mede o retorno que o investidor tem ao fazer uma aplicação. Em quantos anos ele pode ter esse retorno? Quer dizer, se ele comprar uma ação da telefônica de Espanha, ele espera 35 anos. Ao comprar uma Telesp, 17. Portanto, o retorno da Telesp é bastante mais interessante. Dessa forma, o que aconteceu com a telefônica que você mesmo viu? Nesses últimos 15 dias após a oferta pública feita, as ações da telefônica de Espanha valorizaram-se no mercado de Madrid perto de 30%. Se você imaginar, Celso... É um acionista da telefônica de Espanha. Se você imaginar, Celso, só para te dizer, que o capital, o market cap, desculpe, o valor de capital da empresa telefônica no mercado internacional é perto de 90 bilhões de dólares e houve uma valorização de 30%. Nós estamos falando de uma valorização de 27 bilhões de dólares. Essa operação de compra da Telesp brasileira, do Peru e da Argentina, representa um investimento de 22 bilhões de dólares, portanto, que já foi amortizado. É uma operação realmente de extrema competência feita pela telefônica. Mas volto a dizer, não é uma operação que interessa o mercado nacional. A observação... Presidente, eu gostaria de fazer mais... Só um pouquinho. Eu acho que ele não respondeu a segunda parte da observação. Nós comentávamos a questão do direito das minorias. Os investidores minoritários, isso você ouve no esterô com muita frequência, ele não se sente protegido hoje, porque ele acha que esse é um jogo feito para grandes investidores. Ele, pequeno investidor, nesse processo, está muito marginalizado. Não há dúvida que nós, um dos focos principais da nossa atuação neste ano, deve ser a reformulação da lei das S.A., principalmente visando o resguardo dos direitos das minorias. E quando nós estamos falando em minorias, não estamos falando nem preferencialistas, nem em outros. Minorias, sejam eles ordinários ou preferenciais. Até porque dentro das minorias, nós não temos hoje só o pequeno investidor brasileiro. Os grandes fundos internacionais que investem no Brasil, eles investem em parcelas de minorias de nossos papéis. E esses fundos de investimentos estrangeiros estão extremamente preocupados, como você disse, Roberto, com o tratamento que vem sendo dado às minorias dentro do mercado de ações brasileiro. Portanto, operações como essa de troca de papéis não são operações positivas para a imagem do mercado brasileiro. O relatório recente da Morgan Stanley, Paulo, dizia claramente que ele, como analista do mercado internacional, ele se sentia muito mais seguro em recomendar ações do México que ações do mercado brasileiro. Porque ele achava que a legislação mexicana protege muito mais o investidor que a legislação brasileira. Doutor Riscala, vamos supor que essa operação da telefônica dê certo. E, portanto, haja esse risco que o senhor mencionou, que ela contribua para o esvaziamento da Bolsa brasileira. Agora, eu gostaria de saber, me colocando um pouco nos sapatos do espectador brasileiro, que não pode, necessariamente, não precisa ficar restrito a comprar ações ou até através da internet, que é um processo mais sofisticado, mas um comprador de cota de fundo, que é como no fundo, no fundo, no fundo, sem trocadilho, os acionistas nos Estados Unidos, a viúva do Kentucky, entra no mercado de ações. O que o senhor acha que precisa acontecer, além de preservar o direito das minorias, o que precisa acontecer para essa Bolsa dar certo? Precisa, realmente, uma vontade política para que essa Bolsa seja parte integrante do nosso processo de desenvolvimento. De quê? Isto aqui, por... Não é incrível que pareça. Por felicidade geral de todos nós, está começando a acontecer, Paulo. Desde março de 1999, quando tomou posse a nova diretoria do Banco Central, sentiu-se, realmente, uma decisão bastante positiva de encaminhar inúmeros estudos no sentido de fortalecer o mercado de capitais para substituir o sistema bancário tradicional, seja ele privado, seja ele oficial, o BNDES, no caso, pelo mercado de capitais. E nós tivemos um... Agora, no dia 27 de janeiro, quando estávamos em Brasília para a assinatura do protocolo de intenções que selou a integração Rio-São Paulo, nós tivemos a palavra do presidente Fernando Henrique Cardoso falando durante 15 minutos sobre a necessidade do mercado de capitais para financiar o desenvolvimento brasileiro em bases estáveis e sustentadas. Portanto, já começa a tomar corpo, definitivamente, uma vontade política para fazê-lo. É claro que existem outros aspectos, sejam eles de natureza legislativa, sejam eles de natureza a preservar a vulnerabilidade da economia brasileira. Não se imagina um mercado de capitais próspero se você tem um país ainda apresentando algumas vulnerabilidades, seja para o investidor nacional, seja para o investidor externo. Portanto, nós precisamos desempenhar em consertar essa... Como é que o senhor classificaria o mercado de capitais brasileiro hoje, antes dessa vontade política, ao longo desses 30 anos em que ele foi... Houve uma tentativa de empolo, né? Tanto do lado de quem pudesse demandar ir a ele e quem precisasse pegar recursos. Como é que o senhor classificaria uma classificação tipo desastre, deserto, inexistência? Seria boa? Eu classificaria como experiência, aprendizado. Aprendemos 30 anos, levamos 30 anos aprendendo. Nós quisemos, nesses 30 anos, como você está dizendo, o Koufer, criar um mercado de ações em cima de incentivos. Foram propiciados incentivos para os investidores, destacando uma parcela do seu imposto de renda para investir em ações, e foram dados incentivos também para empresas para pagar menos imposto de renda, sobre dividendo aquelas que se tornassem capital a zero. O resultado é que disso saiu uma coisa, um negócio em que quem tem controle não quer ter sócios, e quem tem os recursos, o próprio povo, não quer ser sócio. É isso? Não, não é... Nós temos que atravessar essa fase. Você quer se lembrar... Eu vou lhe pedir para fazer análise de alguns dados de uma pesquisa mais ou menos recente do economista Carlos Antônio Roca. O senhor conhece bem, tem trabalhado nesse aspecto. Olha só, doutor Antônio de Carla, quanto à liquidez, que é uma coisa importante para o acionista, para o atorador, inclusive. Nos 271 pregões, de 97 até 98, foram analisadas 463 ações da lista de Bolsa. 60 fizeram negócios em mais de 260 desses pregões. E metade, metade, só foram negociadas, uma operaçãozinha própria, direta, o que seja, em 60 dias. Quer dizer, liquidez não tem. Está certo? De outro lado, entre 94 e 98, foram feitas 41... E o ano passado, teve quase nada, talvez esse ano melhore um pouco, 41 emissões de ações primárias em Bolsa. 41 em quatro anos. Menos do que os ADRs, que são aquelas ações, ou quase ações lançadas em mercados externos, que foi em 57. Ou seja, quem quer liquidez não tem, e quem quer aplicar aqui não encontra. Que mercado é esse, Dr. João? Eu gostaria de aduzir a essa pergunta do Kupfer um pensamento. A Brasca pediu exatamente ao mesmo Antônio Roca que fizesse um estudo de todo esse mercado de capitais. E aí se detectou que em 1998, só 7,8% do PIB, que é menos do que 60 bilhões de dólares foram aplicados no mercado privado via emissões de ações, de bêntures ou comércio altas. Eu acho muito louvável, presidente, que o senhor citou o governo como defendendo a tese de ajudar o mercado de capitais, mas eu sou muito franco. Eu estou há três anos e meio à frente da Brasca, estou cansado de ouvir essas promessas e não vejo absolutamente nada acontecer. Porque tem dois problemas seríssimos que bloqueiam e que travam o nosso mercado de capitais. São os juros estratosféricos, esses, ao meu ver, só conseguem baixar se nós promovermos finalmente o equilíbrio, ou melhor, as reformas tributárias e previdenciárias, que o juros está alto porque o governo concorre com a iniciativa privada na captação de recursos. E, em segundo lugar, o custo Brasil. O fato de ainda termos hoje o monopólio do Diário Oficial do Estado para a publicação de eventos das sociedades anônimas, que é obrigatório, e nós temos uma CPMF que equivale a oito vezes o custo de uma transação na Bolsa de Nova Iorque, de termos as taxas, temos o Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital, IOF, anuidades das Bolsas, temos anuidades na CVM e assim afora. Eu acho que esses são os problemas principais e, enquanto isto não for solucionado, não vejo nenhuma chance de nós termos um mercado de capitais pujante. É bem o que o Kufa diz, nós não temos lançamentos de ações primárias e esse é o grande problema, porque o que nós temos, na verdade, é o giro de ações que foram lançadas há não sei quantos anos. Não, e pouco, de poucas. É importante, é importante que se mantenha uma Bolsa líquida, portanto, o giro das ações é condição sine qua non para que a gente possa lançar novas empresas. Nós temos problemas do lado das empresas, que eu vejo do lado dos investidores. Nós não temos ainda uma formação sólida de poupança nacional. Nós temos uma taxa de poupança bruta nacional em torno de 18%, porque a poupança do setor privado é 23% a 25% e nós temos uma despoupança do setor público. Portanto, nós não temos ainda o combustível para realmente propiciar a liquidez para esse mercado e, portanto, para que todas essas ações tivessem a liquidez que elas devem ter, porque são muito boas empresas. Do lado das empresas, realmente nós não temos condições para estimulá-las a se tornarem sociedades anônimas de capital aberto. Nós temos problemas de legislação tributária, de legislação trabalhista, de custo de capital e de burocracia. Realmente, com uma legislação tributária como essa que nós temos, realmente é muito difícil você convencer uma empresa a se tornar uma sociedade anônima de capital aberto, porque ela, sendo capital aberto, ela fica uma empresa extremamente transparente para efeito... Deveria ficar. Ela fica, ela realmente fica. Porque, nas reuniões de Abamec, por exemplo, são discutidos todos os aspectos internos da empresa, desde as suas técnicas de produção até o seu gerenciamento de recursos. Portanto, a empresa de capital aberto, ela tem uma transparência muito maior que a de capital fechado. E, portanto, aí ela já tem uma concorrência que eu diria desleal. Quer dizer, os concorrentes dela de capital fechado conhecem dados dela de capital aberto muito mais do que ela conhece o inverso. Nós temos que esgotar o tempo, mas só o Alfredo não vai gostar do que eu vou dizer. Mas o fato de você ter ações preferenciais, elas não estimulam a formação do mecanismo de liquidez. Por quê? Na medida que o acionista é controlador, ele não tem interesse em criar um referencial para o valor das preferenciais, ele não se preocupa com a liquidez. Se você não tivesse preferenciais no mercado só ações votantes, a ameaça de um takeover sempre faria com que essas ações tivessem uma liquidez muito maior, porque o CITO não ia abandonar as suas ações no mercado. A liquidez seria muito maior, porque sempre haveria um grupo querendo comprar aquela ação na ameaça, de amanhã poder assumir o controle da companhia. Ou grupos querendo fechar seu capital. Ou grupos querendo fechar seu capital. Não há dúvida que nós temos um sistema de divisão de ações ordinárias e preferenciais, Roberto, oriundo da própria origem das nossas empresas. Mas foi importante para o capitalismo? Praticamente, todas as nossas empresas vinham de controles familiares, que naturalmente tem, vinham de empreendimentos familiares, e que naturalmente tem o controle com uma ideia realmente bastante enraizada. Então, se criaram as ações preferenciais que de resto existem no mundo inteiro e que tomaram aqui no Brasil uma dimensão muito maior que em outros lugares. não há dúvida que os mercados de ações mais prósperos do mundo são os mercados onde prevalecem as ações ordinárias. Isto é um fato incontexto, quer dizer, isto está dito e, como você bem disse, existe um problema cultural. O empresário brasileiro realmente tem um apego bastante grande ao controle. quando ele poderia ter um interesse muito grande no valor da sua empresa. Na hora que as ações ordinárias forem as mais negociadas, realmente ele poderá ter uma noção exata de quanto a sua empresa vale, porque aí ele vai poder verificar, como você disse, se existem grupos decididos ou dispostos a assumir um controle. então é uma questão cultural trocar o desejo ou o gosto pelo controle com o conhecimento de quanto vale. E eu acho que é um processo, Roberto. Ele gosta de ter sócio desde que não mande, né? É. Alfredo, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que daria para começar o bloco de telespectador, mas antes queria juntar quatro perguntas de telespectador sobre uma mesma questão que o senhor mencionou, mas creio que ficou faltando aí um pedacinho, que é a questão das ações, dessa troca das ações da Telesp pela Telefônica de Espanha. Então, a Adriana do Itaim aqui de São Paulo pergunta se o senhor acha que o acionista minoritário da Telesp vai ser prejudicado, o que o senhor recomenda para quem tem ações da Telesp por conta dos planos de expansão? Deve vendê-las ou deve trocá-las? Daí a Maria Luisa Silva de Petrópolis no Rio de Janeiro pergunta quem tem ações da Telesp e Telebrás como pode receber hoje? Qual seria o procedimento? José Roberto Dias de Osasco que aconteceu com o preço das ações da Telesp que estava cotada acho que PN e hoje vale 54 reais e finalmente Sérgio Augusto e Lili em São Paulo hoje o pequeno investidor que tem ações da Telesp compensa ficar com ela ou é melhor negociá-la? O senhor virou aqui uma espécie de comentarista mas eu tenho acho que essas perguntas estão preocupando as pessoas. Eu acredito que não compete ao presidente da Bolsa realmente fazer uma indicação sobre compra-venda ou mesmo troca de ações. Eu fiz questão de dizer que realmente em termos de mercado brasileiro para o nosso mercado seria preferível que as ações da Telesp continuassem sendo aqui negociadas até porque o investidor e o analista brasileiro sabe muito bem o que é a Telesp qual é a sua área de atuação quais são as suas possibilidades de expansão quais são os seus resultados até o momento quais são os seus concorrentes portanto é muito mais fácil você lidar com uma empresa como essa do que lidar com uma empresa naturalmente de âmbito internacional mas que você passaria a ter que se familiarizar realmente com os dados referentes quer dizer essa é apenas uma opinião em relação ao mercado eu não poderia dizer economicamente do seu ponto de vista econômico será mais vantajoso para o investidor trocar a ação da Telesp por uma ação da Telesp vamos tentar uma recomendação mais genérica que não vai digamos assim entrar eu imagino na questão ética uma pessoa que tenha ações porque muita gente que teve os planos de expansão tem essas ações há alguns anos atrás houve aí um processo de esclarecimento próximo à privatização e já muita gente acabou vendendo essas ações ou trocando essas pessoas tem a quem recorrer no sentido de saber o que fazer numa hora dessas mas é natural tanto a bolsa como principalmente as sociedades corretoras estão exatamente encarregadas de fazê-lo e hoje todas essas pessoas podem fazê-lo via fax via internet via e-mail todas as corretoras hoje praticamente estão dentro do sistema de internet nós estaremos agora em março próximo mês de março com mais de 50 corretores já na internet quer dizer qualquer pessoa que quiser acessar o site da bolsa que é www.bovespa.com.br poderá saber quais são as corretoras que prestam essas informações hoje todas as corretoras tem páginas dedicadas exclusivamente a esclarecimento e instrução dos investidores é a forma mais correta e prática das pessoas poderem eu como ex-presidente da CVM e portanto sem chapéu de regulador o conselho que eu daria aos demandantes das perguntas aqui é o seguinte você está trocando a ação uma ação negociada no mercado local por uma ação de um conglomerado que tem participação em diversos países aqui você pode avaliar o risco da Teleste Brasileira e amanhã você tem que avaliar o risco da Telefônica Espanhola além disso você tem o risco cambial hoje se as previsões de alguns operadores se confirmarem daqui até o final do ano por exemplo houver uma valorização do real em relação ao dólar se você trocar hoje tendo como referência 1,77 no final do ano tiver 1,70 você perdeu o dinheiro no entanto se a ação se valorizar aqui se valorizar em Madrid você ganhou o dinheiro quer dizer então tem uma série de fatores que vão ter que ser ponderados para uma decisão o Alfredo referia a sua PL o que a Telefônica fez? a Telefônica deu um prêmio em relação ao preço do mercado então os acionistas podem achar que esse prêmio é insuficiente em casos recentes de ofertas públicas de ação os acionistas se rebelaram contra a oferta pública e exigiram que o preço fosse aumentado quer dizer então tem uma série de fatores não dá para ter uma resposta doutor Riscala aproveitando a deixa do Roberto que já falou na CVM eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte depois de um início brilhante promissor sob a presidência do doutor Roberto Estrela da Costa nós assistimos alguns episódios no mínimo controversos da história da CVM para ficarmos em períodos mais recentes tivemos por exemplo o caso de um presidente da CVM que era advogado de um especulador que quase provocou a quebra da bolsa do Rio de Janeiro agora no episódio da Telesp da CPFL a CVM parecia o Ronaldinho na decisão da Copa da França porque ela ia não ia passava não passava concordava discordava e a gente ficava sem saber se aquilo era uma operação legal se não era uma operação ilegal e deixou fazer a telefone que fazia o gol e acabou achando que a operação é legal eu perguntaria o senhor qual é o papel que o senhor acha no futuro da bolsa num ambiente mais propício com entrada de capital estrangeiro e a viúva do Braz e do Catulé do Rocha podendo comprar fundo de ações e poder investir na bolsa brasileira qual é o papel da CVM se eu gostaria que a CVM pudesse ser por exemplo uma agência reguladora como hoje nós temos a Anatel o Anel o senhor gostaria que a CVM fosse mais forte ou mais fraca eu gostaria que a CVM fosse tão forte quanto o mercado que ela pudesse ajudar a construir a CVM tem duas funções a função mais importante dela é regular o mercado a outra função que foi brilhantemente iniciada na gestão do Roberto Teixeira da Costa o primeiro presidente foi de desenvolver o mercado com relação a estes episódios que você mencionou é importante dizer que realmente nós tivemos alguns episódios na história da CVM como de resto nós tivemos episódios na área do Ministério da Saúde no Ministério da da Integração Regional em todos os lugares mas eu posso lhe dizer que mais recentemente nós tivemos a própria CVM editando três resoluções nesses últimos 90 dias que vem de encontro a defesa do interesse dos acionistas minoritários principalmente no que diz respeito a essas operações que implicam em fusões em trocas de ações porque tudo isto Paulo são fatos novos para nós a própria privatização que foi de uma arquitetura extraordinária na sua concepção previa que as ações oriundas as empresas oriundas da privatização continuassem como capital aberto e isto elas teoricamente devem continuar vai ficar aberto entre aspas mas ela já previa ela não podia prever tudo a privatização da telefone não podia prever melhor não podia prever tudo porque ninguém pode prever tudo o assunto mais complicado é a regulação dos mercados globalizados a discussão em Davos que eu participei agora em que medida realmente os órgãos reguladores vão ter os poderes nesse mercado totalmente eletronificado e com a internet qual vai ser o papel das comissões de valores eu quero fazer uma pergunta aqui pro doutor justamente na esteira da pergunta aqui dos dois a CVM hoje em dia ela é acionada só quando há um questionamento vamos dizer se há uma operação e alguém questiona essa operação é que a CVM entra em ação caso contrário ela não se mexe espera um pouquinho ela não se mexe como é o nome do presidente da CVM Sônia eu por acaso sei você sabe tudo Zé Lisozório bom o presidente é o seguinte essa coisa da CVM dela ser um órgão reativo e não proativo vamos dizer ela não sair investigando irregularidades ou movimentações estranhas sem que haja uma reclamação formal alguma coisa isso não é uma trave dentro da da CVM dentro da operação dentro do fortalecimento da CVM ela não poderia ser mais proativa do que mais reativa eu acredito que ela sofre o mesmo problema que toda autarquia sofre quer dizer mas não por ser autarquia isso é uma regra você liga o presidente da CVM você fala assim você viu tal negócio o que você ah não posso opinar não posso opinar porque não veio nenhuma reclamação aqui na CVM as bolsas também tem um papel de autorregulação e aí é importante lembrar que o papel de autorregulação das bolsas nos seus três estágios em relação às corretoras o papel de autorregulação das bolsas é total quer dizer a bolsa tem plenos poderes para suspender corretoras seus administradores com relação a empresas o poder de regulação da bolsa já é mais limitado a bolsa pode determinar que a empresa forneça explicações a bolsa pode suspender a negociação das ações dessa empresa quando há algum fato que esteja alterando o rumo dos negócios e vai até aí por relação aos investidores o poder de regulação das bolsas é menor ainda para aqueles que estão atuando no mercado ela pode determinar chamamento de margens pode limitar posições ou pode verificar se eles estão se organizando sob a forma de conjunto de pessoas tentando manipular preços ou criar condições artificiais de demanda e aí formar um processo e enviar a CVM que é o órgão que realmente tem autoridade sobre o assunto voltando a sua pergunta Sônia realmente eu acho que a atividade da CVM vem crescendo nos últimos tempos eu acho que a atividade proativa da CVM vem crescendo o governo dá recursos suficientes para a CVM para ela poder ser um órgão um pouco mais forte existem recursos uma diretoria técnica bem montada mas eu gostaria de fazer uma intervenção Paulo me parece muito importante eu não estou aqui para defender a CVM mas eu acho que nós temos que também sermos nesse ponto muito objetivos quem mais tem solapado a própria CVM foi o governo nós sabemos de situações no passado extremamente críticas que ocorreram no mercado com empresas estatais e onde a CVM foi tolhida de tomar as medidas necessárias isso não ocorreu uma vez nem duas nem três sem falar nos incentivos fiscais no norte e no nordeste então o outro ponto são os próprios recursos que não são colocados à disposição de um lado as empresas da iniciativa privada principalmente são obrigadas a pagar inúmeras taxas da CVM mas sabemos que não chegam as mãos da própria CVM para montar a sua estrutura para se equiparem então a CVM nesse ponto eu acho que faz o que é possível mas também não podemos exigir dela dentro da estrutura atual mais do que ela pode dar o que falta ao meu ver é um apoio decisivo de Brasília para o desenvolvimento o doutor Alfredo respondeu a minha pergunta o senhor não respondeu o senhor acha que o governo dá a devida importância à CVM? Eu acredito que o governo está reconhecendo está reconhecendo hoje a importância do mercado de capitais como um instrumento fundamental para o Brasil poder crescer e portanto a CVM é um órgão indispensável para ele poder atuar eu acredito que a CVM possa ter dá ou não dá a importância devida à CVM que ela tem e dá recursos suficientes para poder policiar esse mercado ela tem um quadro hoje de profissionais extremamente competentes a CVM tem mais de 700 funcionários isso é um mau sinal doutor Alfredo muito preocupado pela dimensão pela dimensão 700 funcionários pela dimensão do mercado pelo número de instituições que existem hoje no Brasil inteiro a CVM precisa estar presente em todos os lugares e ela precisa realmente de uma estrutura para isso ela tem recursos ela está progressivamente eu acredito que construindo mais em relação àquilo que é muito mais visto nela que a atividade fiscalizatória doutor Alfredo mas eu acho que na atividade de desenvolvimento de mercado ela tem se dedicado principalmente agora pelos efeitos que nós tivemos aprendendo após a privatização a privatização brasileira é uma das privatizações de maior sucesso no mundo realmente nós não podíamos ser suficientemente sábios para prever todos os desdobramentos da privatização mas nós não podemos esquecer que a privatização criou para o consumidor brasileiro para o povo brasileiro uma série de serviços até então indisponíveis ou disponíveis a preços exorbitantes a privatização trouxe para o mercado brasileiro o instituto da concorrência de serviços a privatização trouxe opções para o consumidor brasileiro a privatização criou a possibilidade de nós termos um volume muito grande de investimentos na área de telefonia na área de distribuição de energia na área de estradas claro com os defeitos de pedágio com os defeitos de apagões etc o governo então não errou na privatização brasileira o senhor disse no começo que o governo errou errou na estratégia de não incluir o pulverização das ações e os minoritários que foram de uma certa forma protegidos porque ela determinou que as ações que as empresas continuassem abertas naturalmente agora a CVM está procedendo a avaliação dos problemas resultantes das empresas que tentam fechamentos brancos de cada comissão de economia da Câmara a grande dificuldade desde o início quando eu fui o primeiro presidente da CVM foi essa relação com o Banco Central nunca foi uma situação totalmente clara houve sempre uma ponta de ciúme do Banco Central em relação à CVM eu acho que com o presidente Armínio Fraga essa situação está resolvida mas o presidente da CVM não tem mandato? teoricamente tem mas ele é escolhido pelo ministro da fazenda sim, mas você não exerceu o mandato você era demissível? eu acho que poder você conquista você não pede tem mandato mas é mandato você depende do ministro da fazenda e o Banco Central sempre teve um poder enorme nesse país continua tendo eu acho que o Armínio hoje reconhece o papel da CVM ele tem dado muito poder as conversas privadas que você tem com ele ele entende o papel do mercado eu acho que nós temos da frente do Banco Central um presidente que realmente sabe que sem o mercado de capitais esse país não vai crescer então eu estou muito mais confiante eu acho o doutor Zé Luiz Azor é um homem com toda a preparação para o exercício do cargo eu acho que na média o Costa Silva fez um bom trabalho na frente da CVM se até eu não subscrevo as críticas que estão feitas a ele ele primeiro que ele passou bastante tempo no cargo e deu consistência ao cargo ele não usou o cargo para aparecer e sair eu acho que nós estamos num novo numa nova era você mesmo citou quer dizer existe hoje pela primeira vez por causa da nova diretoria do Banco Central e da disposição da CVM de um grupo de trabalho conjunto Banco Central CVM Receita Federal analisando exatamente as formas de implementar definitivamente o mercado de capitais no Brasil para poder atender aquela pergunta do público para atender o investidor e a empresa quer dizer você que muitas vezes viu às vezes zonas cinzentas de atuação entre Banco Central e CVM pela primeira vez nós estamos vendo através dessa comissão permanente uma integração muito produtiva entre CVM e Banco Central e a Frente Federal fazer uma pergunta só um pouquinho queria passar a bola para frente doutor Alfredo acho que nós podemos discutir aqui o resto da noite a CVM e as peculiaridades específicas do mercado e isso muito poucas pessoas compreendem infelizmente embora seja um tema importante Danilo Brusadim de Indaiatuba aqui de São Paulo e Marcel Figueiredo de Indaiatuba também perguntam o seguinte são perguntas bastante similares quais as possibilidades de se formar um grande centro no âmbito do Mercosul da América Latina a Bovespa tem conversado com outras bolsas latino-americanas e a outra pergunta é o seguinte o que é que está acontecendo com as bolsas no mundo já que as bolsas europeias por exemplo tentam aí formas de competir com as bolsas americanas e como é que evolui esse sistema e onde que a bolsa brasileira e a bolsa do Brasil se inseria e Marcelo Magra que de São Paulo pergunta qual foi a vantagem da Bovespa em se fundir com o Rio de Janeiro já que a Bovespa tinha 95% do mercado nacional muito bem para começar a responder eu quero remontar aos últimos 30 nesses últimos 30 anos bolsa de São Paulo e bolsa do Rio exerciam uma concorrência muito grande no sentido de criar os melhores serviços possíveis para os seus investidores e no sentido também de criar o maior volume possível de negócios para si nós atravessamos 30 anos nesta concorrência só que nesses 30 anos o mundo mudou hoje o que está realmente se verificando em todos os lugares do mundo é a formação de grandes centros de liquidez só os grandes centros de liquidez vão poder sobreviver a esta nova era da economia então era absolutamente indispensável para o Brasil que nós dentro de nosso país não tivéssemos nove bolsas operando era absolutamente indispensável que nós tivéssemos um grande centro de liquidez e nós conseguimos depois de árduos esforços depois de uma de um exercício de diálogo de experiências trocadas de muita maturidade de muita concessão fazer esta integração das duas bolsas não houve uma fusão o Brasil passou a ter a partir desta assinatura de protocolo duas grandes bolsas uma bolsa de títulos públicos administrada no Rio e uma bolsa de títulos privados de ações administrada em São Paulo essas é um grande mérito desta integração é que nós fizemos com que todos os corretores de São Paulo sejam sócios da Bolsa do Rio e inversamente todos os corretores do Rio sejam sócios da Bolsa de São Paulo quer dizer nós transformamos Marcum concorrentes em sócios e nós lançamos agora a semente para o grande polo de liquidez do Mercosul nós precisamos realmente integrar São Paulo ou seja Brasil Buenos Aires Santiago Lima nós temos que criar massa crítica porque isso é o que está ocorrendo tanto nos Estados Unidos como na Europa nos Estados Unidos nós já temos dois gigantes de ações um é que é a Bolsa de Nova Iorque e outro é a Nasdaq que se associou a Amex então são dois grandes gigantes competindo na Europa nós temos a formação de uma grande bolsa pan-europeia também para constituir um grande centro de liquidez exatamente para competir com o centro americano a América do Sul ou Brasil não pode ficar de lá de fora claro que nós não temos a pretensão de fazer aqui na América do Sul um centro de liquidez que tenha as dimensões de um centro americano mas não há dúvida alguma que se nós aparecermos para negociar com os americanos ou com os europeus com um bloco unido de quatro, cinco países ou toda a América do Sul nós vamos ter condições para o nosso mercado de ações brasileiras muito superiores a que nós estaríamos se nós aparecêssemos fragmentados um outro grande produto subproduto Marcum que eu quero aproveitar a sua pergunta é o seguinte na medida em que nós tínhamos duas bolsas importantes no Brasil São Paulo e Rio e o mercado internacional está ávido por papéis e por áreas de atuação nós tínhamos a possibilidade de alguma grande bolsa estrangeira vir se associar a uma dessas grandes bolsas e então fraccionando o mercado brasileiro isso seria a destruição total do mercado brasileiro a partir de agora nós temos um único mercado de ações no Brasil o mais importante nós temos uma única central de liquidação única central para a guarda custódia dos títulos nós ganhamos muito mais eficiência ganhamos confiabilidade e evitamos que o mercado brasileiro de ações tivesse um destino de satélite o Brasil tem dimensão suficiente para ser eu digo um planeta no sistema solar de mercado de capitais ele não precisava ser um satélite essa é a grande vantagem outras palavras é feito o Mercosul é importante fortalecer o Mercosul para entrar na Alca em condições de negociação é ganhar é ganhar musculatura Roberto está perfeito é o mesmo raciocínio a internet é o tema de pergunta de diversos telespectadores e eu vou citar as perguntas tentando fazer juntar tudo numa bola só Jorge Ricardo da Silva economista e bancária aqui de São Paulo pergunta até que ponto melhor qual a opinião do senhor com relação a valorização exuberante de ações de empresas ligadas a internet e comércio eletrônico no mercado americano e até que ponto essa euforia pode alimentar uma bolha especulativa no mercado de capitais internacional aí Gustavo Ehrlichman pergunta qual a sua previsão para o mercado via internet onde atualmente existe mais de 15 corretoras online quem sobreviverá Alexandre Nunes do Rio de Janeiro pergunta se as empresas brasileiras de internet estão pensando somente em lançar as suas ações na bolsa americana porque é mais negócio lá do que aqui e como a Bovespa pensa em atrair esses novos empresários da internet evitando que fujam para as bolsas americanas que tipo de futuro o comércio de ações terá se ligando à internet pergunta Kleber Souza de Saúde aqui de São Paulo administrador de empresas e finalmente Marcos Silva aqui de São Paulo até pediria aos telespectadores que mandam perguntas pela internet que digam de onde é porque como vem um e-mail a gente acaba não sabendo Marcos Silva por exemplo tem apenas o e-mail dele diz o seguinte ele tem muita vontade de realizar negociações de ações através da internet mas quer saber quais são as garantias que o investidor tem e a mesma pergunta mais ou menos faz Helena Maria Garisto aqui de São Paulo que quer saber os procedimentos para o investidor aplicar via internet temos um programa para falar sobre as suas perguntas a primeira pergunta me chamou atenção é sobre a bolha especulativa em relação não no mercado brasileiro mas principalmente no mercado internacional se você pega hoje o valor de mercado de uma AOL por exemplo ela é de perto de 130 bilhões de dólares quando o valor de mercado de todas as empresas brasileiras é de 220 bilhões de dólares portanto uma empresa americana dessas dedicadas a este este ramo de atividade tem quase tem mais do que metade do tamanho do mercado brasileiro é porque nós na realidade estamos entrando numa nova era nós não sabemos exatamente o que vai acontecer quando a máquina a vapor foi descoberta quer dizer a utilização dessa máquina a vapor para movimentar navios veio ocorrer anos mais tarde quando a revolução industrial ocorreu quer dizer levaram-se muitos anos até que ela atingisse a linha de montagem da Ford a internet é a inauguração de uma nova era a corrida do ouro também foi a era sim mas é tudo no seu tempo e o prazo que levava só que agora as coisas ocorrem de uma maneira muito mais rápida talvez os instrumentos que nós temos hoje para medir o comportamento das empresas e das ações não sejam mais adequados hoje para medir aquelas os fatos que estão ocorrendo através da internet nós estamos na era do conhecimento quer dizer antigamente você para montar uma empresa precisava de um terreno equipamentos operários matéria-prima etc hoje você pode montar uma empresa com uma sala com um ou dois ou melhor até com três cabeças você é capaz de montar uma empresa de alguns milhões de dólares tudo isso é absolutamente novo nós estamos substituindo massa nós estamos substituindo materiais por conhecimento hoje em dia aquilo que vai ter nós estamos talvez criando saindo de uma era devagar é claro vai ser do capitalismo da propriedade dos meios de produção para o capitalismo do conhecimento daí porque nós não sabemos explicar exatamente poderemos não saber explicar exatamente o que está ocorrendo com a valorização dessas ações no que diz respeito a utilização da internet como instrumento para acessar acessar o mercado a bolsa de são paulo fez um sistema de negociação internet único no mundo porque ele é o sistema central que conecta todas as corretoras ao mesmo sistema de ligação com o pregão eletrônico quer dizer o objetivo principal da bolsa foi propiciar a inserção nesse mercado do investidor individual através da internet o investidor individual poderá acessar o mercado em idênticas condições do grande investidor institucional o investidor individual através da janela da internet das páginas que lhe são oferecidas pelas sociedades corretoras habilitadas poderá ter acesso no mesmo momento que um grande investidor tem ao mesmo preço e especialmente a condições de custo extremamente baixas portanto a internet é um instrumento destinado exclusivamente a investidores individuais até porque nós temos limites de investimento em internet 50 mil cruzeiros por operação o papel do corretor na internet é extremamente importante primeiro que todas essas operações se realizam via a sociedade corretora existe um filtro pelo qual passa a mensagem do investidor para o pregão eletrônico esse filtro está dentro da corretora esse filtro por exemplo diz que se esse investidor está vendendo ações que ele tem lá custodiadas ele diz se ele está comprando ações e ele já tem dinheiro em conta para pagá-las por outro lado o corretor disponibiliza para o investidor as páginas do seu site nessas páginas o investidor tem toda a gama de informações que ele teria em mais de meia hora de conversação com o seu corretor ele tem todo o noticiário do dia ele tem todas as informações sobre as boas opções de investimento ele tem toda a análise gráfica ou fundamentalista de todas as companhias ele tem as informações sobre mercados internacionais ele tem noticiário também de natureza política e econômica tudo isso está disponibilizado para o investidor que for cadastrado numa sociedade corretora e ganhar uma senha para poder operar além de operar ele tem todo um instrumental que ele não teria condição de ter se ele estivesse conversando pessoalmente ou por telefone com o corretor contrair ou como impedir que os investidores as empresas brasileiras de base tecnológica que estão indo para ou se dispondo a ir para a bolsa americana fiquem aqui não há dúvida que o mercado americano apreendeu muito rapidamente qual é o grande potencial dessas empresas de alta base tecnológica portanto ele é mais sedento ele cria melhores condições de disponibilização de recursos para essas empresas mas é óbvio também que o mercado brasileiro está se organizando já existe hoje no mercado brasileiro no mínimo 10 fundos de investimento em empresas de tecnologia hoje existe no mercado brasileiro no mínimo 1 bilhão e 300 milhões de reais disponível para empresas de tecnologia ou seja nós passamos a valorizar ideias quer dizer até um ano atrás se você chegasse a um banco com uma ideia ele ia perguntar para você qual é a garantia que você podia lhe dar se você tinha algum imóvel se você tinha algum telefone para lhe dar em garantia hoje existem fundos de investimento em empresas de tecnologia que investem em ideias Enfim Dr. Alfredo eu também queria falar sobre o futuro mas com o pé no chão talvez um assunto menos charmoso do que as ações de internet e tudo mais nós estamos aqui há quase uma hora e meia falando de bolsa de valores mas o único valor que a gente falou aqui foi a ação tem outros valores que correm no mundo e que tem grandes mercados títulos de vários tipos de renda fixa debêntures e tudo mais por que que no Brasil o investidor não tem essa opção de um mercado secundário de outros valores eu vou fazer uma provocação será que a culpa é dos bancos que fazem ofertas firmes pegam os títulos entesoram e depois cobram os juros será que a culpa não é do governo que só faz negócio com os bancos eles colocam nos seus fundos e esses mercados não tem nenhuma liquidez se eu não quiser ação nem fundo de ação eu não posso ter um bom mercado secundário de comércio de uma boa empresa papéis não ação de boas empresas o que que isso não funciona Zé Paulo Zé Paulo realmente nós estamos sofrendo uma mudança este programa que o Banco Central está realmente disposto a construir dentro do Brasil o mercado secundário de títulos públicos é realmente a pedra de toque para exatamente termos também o mercado secundário de títulos privados quando nós estamos falando de bolsa nós não estamos falando só de ações nós estamos falando de todos os papéis de missão da companhia privada nós não deveríamos falar só de bolsa mas a gente ainda não sabe dessas coisas eu gostaria de estar traduzindo o mercado de bolsa como mercado de ações de debêntures de commercial papers de papéis securitizados de bonds todos os papéis oriundos de emissão da empresa privada a empresa privada tem hoje uma soma de mecanismos realmente para levantar recursos agora esse é um processo que está se formando nós já temos um programa hoje de negociação dentro da bolsa para exatamente propiciar a negociação no mercado secundário desses títulos que como você disse hoje são objeto de negociação às vezes direta entre a empresa emissora e a instituição financeira mas isto vai ser objeto quando que eu vou poder ter no meu portfólio um bom papel não ação de uma grande empresa quem sabe essas de internet aí estão tão boas nós vamos nós estamos fazendo diligência junto a empresas realmente para que elas tragam para a bolsa os papéis nós já temos sistemas adequados para negociação tem alguma empresa que já está nisso? que está sendo estudada tem empresa que já está negociando debêntures no mercado secundário de balcão mas nós queremos que ela negocie no mercado principal de bolsa portanto existe existe necessidade das empresas tudo isso é um processo que foi derivando da queda das taxas de juros você não podia imaginar a emissão desses papéis com as taxas de juros então existentes hoje nós temos clima para isso presidente eu tenho uma pergunta que preocupa muito a Brasca qual o futuro do mercado bolsístico nosso com a internet nós estamos assistindo a saltos extraordinários no desenvolvimento de negociações diretas com a internet e a pergunta é a seguinte as bolsas no futuro ainda existirão? existe uma um estudo muito uma preocupação muito grande nas bolsas no mundo inteiro para saber qual é o futuro das bolsas existe naturalmente no mundo inteiro principalmente nos Estados Unidos e mesmo na Europa organizações que estão concorrendo com as bolsas as ECNs são grupos de corretoras ou de bancos que se juntam para produzir negociações entre si dos papéis negociados em bolsa são uma concorrência às bolsas eu acredito que as bolsas vão continuar a existir por um futuro muito longo na medida em que elas sejam eficientes o suficiente para concorrerem com essas instituições paralelas porque pelo menos dentro das bolsas você terá sempre o requadro legal a proteção de regras estabelecidas alguém a quem reclamar um sistema de liquidação competente essa é a garantia da perenidade das bolsas claro que elas poderão mudar o seu aspecto claro que você poderá ver bolsas atuando de uma maneira bastante diferente do que atua hoje mas um sistema organizado de negociação e principalmente um sistema organizado de liquidação e guarda de títulos é imprescindível para a continuidade desse mercado doutor Scala nós estávamos discutindo agora há pouco opções para as empresas entrarem ou não na bolsa enfim o que elas entram e o que elas não entram eu queria me referir a um estudo mesmo estudo do Roca que foi já mencionado antes uma das conclusões mais interessantes do estudo dele é o seguinte ele constatou que as empresas abertas de fato a carga fiscal o imposto que elas pagam de fato efetivo é muito maior por amostragem do que a média das outras empresas e a razão é simples a empresa aberta é mais difícil ter caixa 2 é mais difícil sonegar a conclusão do Roca que segue-se disso é a seguinte enquanto o sistema brasileiro funcionar com caixa 2 com sonegação com carga fiscal muito alta que leva a esse tipo de coisa o estímulo para a empresa entrar na bolsa é pequeno porque de fato entrar na bolsa significa pagar mais imposto e no mercado com todos os problemas que nós falamos aqui com pouca liquidez com preços relativamente baixos e assim por diante como é que resolve esse problema? seria uma boa razão para o Estado favorecer o mercado de capitais não há dúvida isso aumentaria agora isso parte exatamente você toca num ponto vital que é a reforma tributária hoje realmente até dentro desse estudo do Roca mostra-se que a empresa de capital aberto paga mais muito mais do que a média nacional de tributação hoje nós temos uma média que se diz ser 32% a média da carga tributária brasileira e eu chamo a atenção para vocês que a partir desse ano 2000 com a elevação do COFINS de 2 para 3 essa carga tributária pode crescer estas empresas de capital aberto porque elas são extremamente transparentes e sujeitas a todo tipo de verificação não só do fisco mas principalmente dos investidores analistas elas pagam o imposto na sua totalidade uma grande parte de empresas que concorre com elas não cumpre essas obrigações fiscais então está estabelecida aí uma concorrência desleal e de que forma nós temos procurado resolver isto não nós da bolsa de que forma o governo tem procurado resolver isto aumentando a carga fiscal na medida que nós estamos aumentando a carga fiscal nós estamos induzindo um número cada vez maior de empresas para ir para a informalidade e a informalidade aqui Celso não quer dizer apenas a vontade do empresário de criar um caixa 2 para si a informalidade ganha aspectos de sobrevivência quer dizer muitas empresas nacionais não tem condição de cumprir totalidade de suas obrigações tributárias por uma condição de sobrevivência então na hora que nós estamos fazendo uma reforma tributária qual é o maior problema hoje brasileiro nessa área tributária é a dimensão da economia informal e que está associada também a dimensão do trabalho informal estatísticas do IBGE e do DIESE mostra que somente 45% da população economicamente ativa tem carteira assinada portanto 55% dos operários não tem seguro não tem proteção e estão à merced mas isso tudo por quê? por uma questão que a legislação trabalhista é tão elevada que obriga tanto o lado do operário como o lado da fábrica a não ter formalidade no seu registro o que nós devemos fazer? fazer aquilo que os Estados Unidos já fizeram uma vez se nós queremos fazer uma reforma tributária nós precisamos incorporar esta grande massa de economia informal que ninguém sabe quanto é se é 30% se é 40% enquanto nós estamos falando em economia informal nós não estamos falando só de camelô nós estamos falando de grandes empresas que ao comprarem por exemplo sucata de aço sucata de papel ou de vidro não podem fazê-lo com nota porque o provedor não lhe dá nota então aí tem uma fonte enorme de economia mas essa reforma fiscal está sendo discutida não resolve nada esta reforma tributária que nós vamos fazer nós devíamos fazer ela revolucionária no sentido de reduzir reduzir as alíquotas para exatamente incorporar todo esse contingente da informalidade à economia como um todo aí você poderia realmente fazer uma tributação muito menor e ter um contingente maior isso não é novidade nenhuma isso foi o que o Reagan fez há 10 anos há 12 anos atrás mas quais são as possibilidades de socorrer as possibilidades Sônia são as possibilidades de vontade política que a sociedade fizer através da sua pressão acontecer a reforma tributária você acha que está correndo isso? eu acredito que nós estamos buscando com enorme dificuldade conciliar problemas entre estados e a federação e nós estamos praticamente rearrumando a situação tributária atual nós não estamos caminhando para uma reforma tributária moderna como aquela que o Brasil devia ter nesse momento para ser realmente se ele quisesse inserir na economia moderna doutor Rizcala teve aqui hoje participando do programa opinião nacional o deputado Candir e eu perguntei para ele ali nos bastidores se em que pé estava a reforma tributária ele disse que estava muito otimista porque provavelmente se chegará a um acordo para aprová-la breve e ele disse que nesse momento a única coisa que ainda provoca uma certa dificuldade é a questão do imposto em cascata e que eu perguntei para ele sobre a CPMF ele falou nossa CPMF já está resolvido vai ser um imposto e vai ser incorporado ele revelou também uma coisa que eu não sabia me deixou muito surpreso e com fins hoje é duas vezes a arrecadação do IPI então eu lhe perguntaria uma coisa o senhor acha que existe alguma possibilidade de discriminar a bolsa e rever a ideia de cobrar a CPMF nas operações em bolsa eu acho que é absolutamente indispensável a CPMF se é possível se é possível nós precisamos continuar eu não estou realmente dentro do o FED conseguiu a fusão das bolsas acho que ele vai conseguir isso também temos que conseguir a CPMF é um imposto que é injusto socialmente a CPMF é um imposto que não pune o sonegador e a CPMF é um imposto anti-brasileiro ele é injusto socialmente porque ele é 0,38 sobre todo mundo 0,38 para quem ganha 100 mil é alguma coisa 0,38 para quem ganha 100 reais é muito mais portanto socialmente a CPMF é injusto ele não pune o sonegador porque ele está na suposição de que ele pega todo o universo dos habitantes que mexem que tem qualquer transação financeira só que aquele que paga impostos ele continua pagando seus impostos e mais a CPMF aquele que não paga impostos ele continua não pagando impostos e mais a CPMF portanto ele não está arrebanhando todo o universo e terceiro ele é anti-brasileiro todo o produto brasileiro aqui fabricado carrega em todas as suas etapas a CPMF e aí ele vai concorrer lá fora com o produto estrangeiro que não tem CPMF todo o produto importado chega aqui sem CPMF e vem concorrer com o produto brasileiro que tem no mercado de capitais a CPMF é um desastre na área de juros ela é uma cunha fiscal que torna os juros bastante mais altos toda a disposição que tiver de baixar a taxa de juros se enquanto existir essa cunha fiscal da CPMF vai manter o juros elevado agora no mercado de ações a CPMF é um tiro fatal a CPMF que foi dito é 0,38 o custo de negociação em bolsa é 0,03 portanto a CPMF é 12 vezes o custo de negociação a CPMF levou para Nova York empresas brasileiras hoje se negocia as empresas de telecomunicações 70% lá e 30% aqui e a CPMF no mercado de ações o Paulo ela é inclusive aritmeticamente negativa qual a possibilidade da CPMF não existir para o mercado financeiro haver um convencimento de que essa CPMF é da nossa no mercado de ações a quem o senhor tem que convencer presidente tem que convencer a área do executivo e do legislativo mais especificamente tem alguém que o senhor precisa conhecer tem que atuar no ministério da fazenda e na comissão de reforma tributária eu preciso lembrar que quando houve a IPMF o mercado de capitais já esteve isento então essa figura da isenção o governo conhece muito bem e sabe o bem que faz e o mal que faz Alfredo gostaria de voltar a questão do alargamento do mercado quer dizer uma coisa que me impressionou nesse negócio de Davos lá a importância do lado do mercado alemão chamado new market quer dizer o mercado para novas empresas o que nós estamos fazendo efetivamente para criar mecanismos de indução porque o grande problema vamos abstrair as empresas de alta tecnologia que hoje tem esse mercado todo espetacular mas a liquidez é inerente a abertura do capital o que a bolsa está fazendo eu me lembro que você andou apoiando a ideia dos fundos de companhias emergentes etc você vê algum potencial de ter segmentos de mercado especializados para criar liquidez para empresas que estão nós estamos continuando a desenvolver todos os esforços no sentido de visitar empresas e induzi-las a virem para o mercado nós continuamos hoje já existe mais recursos disponíveis do que empresas em condição de absorvê-los podia ser o inverso mas hoje nós temos mais recursos e não temos empresas um dos entraves continua seguramente Roberto sendo o problema da carga tributária doutor Alfredo queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que o telespectador que acompanha os mercados e tem acompanhado os mercados deve ter percebido hoje principalmente há algum tempo a bolsa brasileira como as outras bolsas do mundo vem acompanhando as oscilações da bolsa de Nova York hoje surpreendentemente todas as bolsas do mundo caíram e a Bovespa não o que aconteceu presidente sabia-se que ia ter na roda viva com o presidente aqui no meio Sônia nós devemos ter algumas exceções que confirmem a regra Sônia não existiu nenhum fato nacional realmente que se superpusesse a acontecimentos lá de fora quando se fala em volatilidade antigamente se falava volatilidade só do Brasil hoje você está tendo em Nova York volatilidade similares a que estávamos tendo aqui existe uma regra geral hoje que conecta quase todos os mercados do mundo e nós não fugimos da exceção algumas vezes realmente nós temos uma oscilação diferente mas são exceções agora existe alguma explicação para o fato de hoje por exemplo não hoje não tinha nenhuma explicação específica de hoje quando todo mundo fala que a bolsa sofreu nesses últimos 12 meses uma elevação de um índice bastante grande comparativamente aos índices lá de fora a gente precisa lembrar que em 98 antes da crise asiática em 87 nós precisamos remontar 87 87 crise asiática 98 98 crise russa e 99 problema da alteração da sistemática cambial se nós pegarmos os índices da bolsa de são paulo de 87 até hoje de 97 perdão até hoje nós estamos com uma defasagem em dólar negativa de 22% o índice do méxico é positivo em 28% e o down jones é positivo em 38% portanto a bolsa de são paulo ainda tem potencial para restaurar o seu estágio anterior à crise asiática e com essa declaração que certamente vai entusiasmar autista e que vai entusiasmar os telespectadores a melhorarem o desempenho da bolsa amanhã nós encerramos o nosso programa gostaria de agradecer muito a presença do doutor Riscala dos nossos entrevistadores de você que está em casa lembrar que há centenas de perguntas que foram formuladas não foram feitas aqui no ar mas como sempre serão encaminhadas ao doutor Riscala para que ele possa inclusive responder diretamente a questões mais específicas o Oda Viva se despede a gente volta na próxima segunda-feira sempre às 10h30 da noite uma boa semana uma boa noite e até lá e até lá